O que que ele falou pro Neymar na hora que o Neymar foi bater o pênalti? Todo mundo pergunta isso aí, cara. Vamos lá. Será que eu respondo? Porque é a única coisa que ele deixa famoso isso aí, cara. Mas vai! Isso aí vai viralizar essa pergunta aí. O que que o Paulo Baier falou? Eu vou revelar essa situação. O que que aconteceu? Principalmente pro pessoal lá de Juiz, região da linha 11, lá, Juricaba, que todo mundo me pergunta isso aí. Então vamos lá. Principalmente os meninos lá de 15, 16, 11. Chego em dia, tenho uma escolinha lá em Juiz, né? Paulo Baier, futuro talento. E aí os meninos sempre vêm, pô, Paulo, o que que tu falou? Pai, eu não posso falar, cara. A única coisa que tá me deixando famoso é isso aí. Agora sim, acabou o mistério. Agora acabou o mistério. Paulo Baier vai contar. Paulo, o que que tu falou pro Neymar num momento em que... Vou contar uma história antes. Por favor, vamos lá. Aí o Antônio Lopes, na palestra, e eu ficava sempre muito com o Manuel, né? O Manuel, o Zagueiro... Sim, Zagueiro, até hoje tá jogando, né? É. E aí o Manuel não podia, o Antônio, ele tinha um problema no olho e dava aquela piscadeira, né? E o Manuel... Ria? É. E aí, para, para, Manoel, para. Dentro da palestra, né? A palestra do Antônio, tá? E aí chegou numa hora, ele pegou o jornal, e aí... Hoje não tem pra você... Vai ser Neymar. Não era pra ser Neymar, ele falou Nilmar. Não tem pra ser Neymar. Se o Nilmar era mais famoso, né? Aí tal, tal, pisou em cima do jornal, rasgou o jornal, fez uma miséria. Fez seis gols. Tá brincando, velho. Dois foram anulados. Foi quatro a um. Caralho, velho. Pro Santos. Não pegava aquele moleque. Mas é que a época que tu pegou o Neymar, ele tava numa fase. Não pegava. Uma hora ele passou por quatro jogadores nossos, invadiu e ninguém fez gol. Ele fez seis. Tô falando sério. Pode rever isso aí. Paralisação da partida e foi obrigado pelo ar pra sair do campo. Neymar. Já passou Durval lá pela esquerda. Neymar levou pro meio, grande lance. Invadiu, pintou mais um. Quatro pro Santos. Quatro pro Neymar. Um para o Atlético Paranaense. Dois foram anulados. E aí vem o negócio, foi nesse mesmo jogo que vem a situação do pênalti. E aí, que ele cavou e eu chego no ouvido dele e falo assim, ó. Lutos no segundo tempo. O Paulo Baier vai ali falar alguma coisinha na orelha do Neymar. Meu, tá três a zero. Bate pra fora. Ah, tu falou isso? Bate pra fora. Pô, pra quê? Tu sabe que não foi pênalti, cara. Essa foi a resenha. Então não teve... Porque inventaram muito. Ameaçou. Tu ia pra noite, tu falou pra ir pra noite com ele. Não, imagina. Nada a ver, nada a ver. Eu falei, isso é a realidade. Bate pra fora. Pô, já tá três. Tu sabe que não foi pênalti. Então tá revelado o assunto. Tipo assim, vamos ser justos. Bate pra fora. É, tu sabe que não foi. Mas agora a ideia da... Mas não adiantou, fez gol. Mas, ô Paulo, a ideia da noite não era ruim aí. Pois é, né? Porra. Não. Infelizmente não... Não deu, não deu. Olha aqui, vamos ver outra aqui que tem mais. Não vingou, não vingou. Não vingou, não vingou. Porque eu já entrevistei outros caras aqui. Por exemplo, uma vez o índio disse... Veio o índio e o Bolívar aqui. Tu deve ter apanhado deles, né? Certo. Certamente apanhado deles. Algum tapão, alguma coisa eles fizeram. É. E aí, acho que foi o índio que disse que uma vez jogou contra o Flamengo. E pegava o Adriano e ele falava, Adriano, me leva pra noite, cara. E ele se marcando e para, meu. Depois a gente vê. Ah, o cara me leva pra noite, velho. O índio é chato. Mas dentro do campo é outro jogo, né? A gente não tem nem ideia o que acontece dentro do campo, né? Não, mas ali é malandragem do índio pra desequilibrar, né? Claro. Porque ali ele passava a mão na bunda. É. Ele era foda. Ele era... E o Bolívar chegava, né? O Bolívar passava e chegava. E ele era na manha. Esse índio era. E aí, o Bolívar passava. E aí, o Bolívar passava.